Fala minha rapaziadinha, bom dia Boa tarde, boa noite com Jesus, jogando contra os gringos aí, partida folotada rapaziada Os gringos jogando tudo junto, nesse finalzinho aí também foi muito emocionante Era 4 ali contra eles, os gringos veio de bocão Então já fica com esse vídeo aí, assiste até o final pra assistir esse finalzinho aí que foi insano Veio um e já já você vai ver essa parte aí rapaziada, assiste aí, deixa o like, fortalece e vamos embora pra play Pode pular, pula, pulou Olha lá, olha como é que ele joga mano, todo mundo junto Eu Eu dei um, tropa Fala, tô na merda aqui, ó, tá na merda, tô na merda Tá de médico, filha da puta Chega, chega agora, calma Tudo meado, mano, tudo meado, mano Tudo meado, tropa, tudo meado, palhando cocô Isso aí, Jax, porra Foi da parada, vai jogar com medo, mas... Olha lá, Brasil, Neymar, Ronaldo, Fenônia, Brasil e Brasil Cadê a 117? Tava aqui Esse cara correu... Esse cara correu ali pra baixo ali, viu o badão Matei o cara que ligou pra baixo mesmo, não tem lógica não, hein O cara passa na sua frente duas vezes, Jax Aí, Jax, aí, Jax Gravado, Jax, eu gravei A ligação que o cara ligou, velho, tô doido Esse cara foi pra aí, bode Tá ligado, mas aí, qual a ideia, troca? Porra, pegaram a 117 Cheio de loot ali, tropa, no loot da mulher aí Pô, tá morto, tá com medo aí, ô O que não morreu na explosão, ele morreu na bala agora, bode É, ele morreu, foi todo mundo já Daí dele Airdropo Dropa, 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 dropa Dropa tudo de mim Dropa tudo de mim Dropa tudo de mim Aí, fogging carai eu dei um deu bem o outro deu bem o da habilidade o outro correu eu estou passando placa o microfone ta regaçando é isso aí já que isso aí já que isso que é burro e o caralho e nas costas do dois também como é que os caras é velho cara vem na covardia que é basic matando a covardia que está para a festa vamos embora rapaziada bora cidney tá boa tá gostosinha tá aqui ó tá na merda tá na merda boa jacques mete bala jacques mete bala jacques e aí jacques aí deixa os gringos se crescer não essa parada mesmo é mais do que você gostava até tá aqui mas se cara conseguiu sair eu não sei Morri aqui, atrapa A merda dessa não, Buda O que eu tocando isso, vai Morre não, Buda, chega Tô no meio de dois squads aqui Morri Bora, bora pra cima, a gente vem passando os caras do morro aqui O de branco tava na vida, tá O B1 tem uma vida Essa vama é kill aqui Boa, jato Tem outra aqui Cadê você? Caralho, o que vocês tão fazendo aí? Tô arrematando todo mundo Aí, tronou Aí, jato Como é que faz isso? Cadê o wipe aqui? Cadê o time? Caralho, morro todo mundo Caralho Perdemos Tá entendendo mano Tava eu e o Léo aqui Caralho Tava eu e o Léo aqui Não tô entendendo nada Cadê vocês tropia? Mas vai correndo e o cara sai Não, mas tu não tá entendendo Os bagulho tava sinistro ali Ô Jack, esse cara me matou por causa do médico Cara, cê acredita? O médico salvou a vida dele mano Boa, rodão o vagabundo mesmo faz teu nome essa live é sua eu vou ver que tá pegando a né gente a cabeça do rapazinho Ixi, o Goku, morreu o Goku. GG, GG, GG. Que isso, trapa? Que loucura de partida. Ô, Jax, com 5 kills. Como falaria o... Aqui é o Brasil. Que loucura de partida.